Olá, hoje eu quero te ensinar a classificar palavras quanto ao número de sílabas. Então, quanto ao número de sílabas, as palavras estão divididas em quatro classes. Vamos lá para a primeira classe. A primeira classe é essa daqui, olha, classe das monossílabas. Como está escrito aí em vermelho, palavras monossílabas têm apenas uma sílaba. Como, por exemplo, nós temos aqui, olha, Pá, Léo, Leu, Chá, Di, Dó, Fé, Lá, Lã, Ré, É e Más. Perceberam aí? E as palavras monossílabas têm apenas uma sílaba. Então, nós vimos aí as monossílabas. Agora, nós vamos ver a próxima classe. A próxima classe são a classe das dissílabas. As palavras de sílabas são aquelas que têm duas sílabas. Exemplo, olha, TÁ, TU. Percebeu aí que tem duas sílabas? Olha aí, ó, TÁ, uma, né? TU, duas. Mala, Caju, Sapo, Vila, Cipó, Filó, Saci, Café, Sofá, Mola e Vida. Perceberam aí que as dissílabas são palavras que têm duas sílabas, certo? Então, vamos lá para a terceira classe. A terceira classe é a classe das trissílabas. As palavras trissílabas são aquelas que têm três sílabas. Exemplo, olha, SÁ, PÁ, TU, PI, PÓ, CA, PÉ, TÉ, CA, JÁ, CÁ, RÉ, PI, CO, LÉ, FI, VÊ, VÉ, LÁ, VI, O, LÁ, SA, LÁ, DA, JÁ, VÁ, LÍ, Certo? Vamos para a quarta classe, a quarta e última. Então, a quarta classe são chamadas de polissílabas. As palavras polissílabas são aquelas que têm quatro sílabas ou mais, certo? Repetindo aí, polissílabas são as palavras que têm quatro sílabas ou mais. Por exemplo, A, BÁ, CÁ, CHI, quatro sílabas. Olha, PÁ, SÁ, RIN, NHO, quatro sílabas. Ó, SÁ, PÁ, TI, LHÁS, quatro sílabas também. TÉ, LÉ, VI, ZÃO, também tem quatro sílabas. Vamos ver essa outra aqui, olha. PÁ, RÁ, LÉ, LÉ, PI, PEDO. Paralelepípedo, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete sílabas. Lembra que as polissílabas, elas têm quatro sílabas ou mais. Olha a outra aqui, ó. Então, VEN, TI, LA, DO, quatro sílabas. Então, está aí, pessoal. Como classificar palavras quanto ao número de sílabas, certo? Então, veja bem. Então, veja só. Se a palavra só tem uma sílaba, então eu vou chamar ela de monossílaba. Se uma palavra tem duas sílabas, então eu vou chamar ela de dissílaba. Se uma palavra tem três sílabas, então eu vou chamar ela de trissílaba. Ou então, se uma palavra tem quatro sílabas ou mais, então eu vou chamar ela de polissílaba, certo? Então, está aí, pessoal. Se você gostou aí do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Se quiser deixar o seu comentário, pode ficar à vontade. E eu quero te pedir aqui, se esse vídeo foi útil para você, ele pode ser útil também para outras pessoas que estão precisando. Então, se você puder compartilhar esse vídeo para seus familiares e amigos, aqueles que precisam aí aprender um pouco mais, então faça isso que você estará ajudando o seu próximo. E você que está chegando agora nesse vídeo, seja muito bem-vindo, seja muita bem-vinda. Nós estamos aqui sempre de braço, porta e coração aberto para te receber. Se inscreva, ative o sininho de notificações em todas para você não perder nenhum vídeo. Que Deus venha te abençoar poderosamente. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Querendo Deus!